Boa tarde a todos, meu nome é Cláudia Anitta Gomes Carraro, sou enfermeira, consultora para a organização do processo de trabalho aqui no Telesaúde de Santa Catarina. Com muito prazer e satisfação que eu preparei essa web de hoje, um assunto muito pertinente e desafiador, que é a visita domiciliar. Então, o tema que eu escrevi aqui foi Visita Domiciliar, aspectos práticos para abordagem integral às famílias em domicílio. E essa integralidade nos remete à cultura, à nossa compreensão do contexto em que aquela família vive em casa, na comunidade. Os objetivos dessa web de hoje é reconhecer a visita domiciliar como uma das atividades mais desafiadoras de atenção à saúde prestada pela equipe de saúde da família na comunidade, sensibilizar quanto à importância do trabalho de equipe e multidisciplinar, envolvendo a equipe de saúde da família e os profissionais do NASF para as visitas domiciliares, sensibilizar quanto ao planejamento, registro das visitas, envolvendo a territorialização e a classificação de risco. Vocês vão ver nessa web que a gente vai dar um exemplo de como classificar as solicitações de visitas domiciliares. Isso tem a ver com o princípio da equidade, quem tem mais necessidade e prioridade em relação à visita domiciliar e a classificação do tipo de visita. Elaborar fluxogramas internos que se ajustam à dinâmica de trabalho da equipe para as visitas domiciliares. Então, eu trouxe três exemplos de fluxogramas com base no pré-protocolo de atenção domiciliar de Florianópolis, para vocês terem um exemplo. exemplo, e também a importância de se reconhecer e refletir sobre as fortalezas e fragilidades das visitas domiciliares, seja em relação à equipe e em relação ao usuário e sua família. Eu retirei essa foto. No preparar dessa web, eu me emocionei muito. Particularmente, eu sou uma profissional de saúde que vê na visita domiciliar um grande aprendizado e uma grande oportunidade de prestar uma atenção, um cuidado adequado àquela família que a gente visita. E o Ministério da Saúde fez um livro em 2009 chamado Saúde da Família, um retrato, que está disponível no site do Departamento de Atenção Básica, ali nas publicações, livros, e eu fiquei muito emocionada com esse trabalho fotográfico. Ele é cheio de poesia, ele é muito, ele fala muito ao coração, né? Que é um desafio você sair, romper as barreiras da unidade de saúde, que a gente faz um atendimento, acolhimento, as vacinas, os curativos, né? A gente faz a parte administrativa, recursos humanos, insumos, aquela coisa do... aquele cotidiano processo de trabalho pesado, com muita responsabilidade. E, ao mesmo tempo, a gente sai dali e vai para a comunidade, né? A gente vai para a rua, as pessoas nos abordam, né? As pessoas ficam muitas vezes felizes de nos encontrar na rua e já faz uma solicitação e já convida para tomar um café e pede uma coisa, pede outra, pede uma solução de algum problema, já pede uma orientação, né? E nesse caminhar pelas ruas do bairro, pelas ruas, pelas vias da comunidade, seja rural ou urbano, né? É sempre muito bom, né? Que você sai um pouquinho daquele espaço, né? Separado por consultórios, né? Um pouco duro, né? E você até vai para a natureza, né? Então, eu fiquei muito emocionada em fazer essa web. Um dos motivos foi ver esse livro. Então, na introdução, eu trago uma frase do Carl Jung, que diz assim, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocares uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Então, a visita domiciliar é um dos instrumentos estratégicos que potencializa as condições de conhecimento do cotidiano dos sujeitos, daquelas pessoas que convivem, que vivem na comunidade. Esse ambiente de convivência familiar, comunitária, cultura, eu trago aqui também, relembrando da mata, né? Que ele traz num texto conhecido, o que é cultura, muitas vezes a gente fala que fulano tem cultura, ciclano não tem cultura. Na realidade, todos nós temos culturas, que são os nossos valores, o nosso viver, né? E esse texto, ele nos ensina a compreender que as pessoas têm culturas diferentes. Então, as visitas domiciliares têm o objetivo de conhecer as condições, né? Da residência, do bairro, que vivem as pessoas, a gente apreende e compreende aspectos do cotidiano, da maneira de viver dessas pessoas, né? Que no consultório a gente fica muito atrelado àquela pequena realidade. Eu estou vendo aquela puérpera, eu estou vendo aquele idoso, eu estou vendo aquela criança ali, eu estou vendo a gestante, o hipertenso, o diabético, o homem, a mulher, o adolescente, né? Mas fragmentado, aquele pedacinho. Quando eu vou na casa dele, eu compreendo muito melhor e, com certeza, a terapia que a gente vai discutir em equipe, será muito melhor aplicada, né? Então, eu convido vocês, todas as vezes que vocês forem, sair da unidade de saúde para fazer visita domiciliar, colocar o óculos que não seja focalizado num problema, mas que ele seja abrangente. Que veja uma comunidade, veja as ruas, veja o movimento das pessoas, né? E isso é muito importante. Então, a atenção das famílias e a comunidade é o objetivo central da visita, né? A família, a comunidade são entidades influenciadoras no processo de adoecer dos indivíduos, né? Que são regidos por suas relações, né? Dos contextos que eles estão inseridos. As pessoas vivem diferente da forma que eu vivo a minha vida, né? A gente precisa compreender esse contexto, né? Para... como esse viver impacta, né? A saúde, esse processo de saúde e doença. E aí, nessa compreensão, a gente vai fazer o quê? O planejamento terapêutico, né? Adequado, integral, que aí a gente vai considerar como aquela pessoa vive em casa. Por exemplo, se a gente recebe sempre um usuário que sempre está com asma, né? Então, a gente vai na casa dele e a gente entende, nossa, agora eu entendo por que tem tanta crise. Ele tem animais em casa, a casa é úmida, é fechada, é escura, né? Tem a empoeirada. Então, aí eu já vou... Nossa, eu tenho que dar outras orientações importantes para essa pessoa, que no consultório eu não vejo. E a estratégia de saúde da família objetiva a promoção e a qualidade de vida das pessoas no seu dia a dia, né? E ela promove a garantia dessa qualidade no próprio ambiente que as pessoas vivem, e estimulando sua participação ativa no cumprimento desse objetivo. Quando a gente vai na casa delas, a gente identifica outros atores que podem potencializar esse cuidado. No caso, um cuidador, que às vezes é um amigo, um vizinho e um membro da equipe. Ou um membro da família, desculpe. Então, eu trago mais uma foto, né? Que fala muito da visita, das condições de vida das pessoas, que impactam o seu processo de viver e na sua saúde. Trago um pouco de definições e conceitos sobre visita domiciliar, né? Vários termos são utilizados para definir modalidades de assistência, que incluem a visita domiciliar como instrumento. Nos cadernos de atenção básica do Ministério da Saúde, se usa visita domiciliar. Outros específicos de protocolos de São Paulo e Minas Gerais, se usa visita domiciliária. A variedade desses termos, algumas vezes, leva a uma certa controvérsia, né? Dificultando o intercâmbio de informações. Então, a Organização Mundial da Saúde define assistência domiciliar como provisão de serviços de saúde por prestadores formais e informais, que são os cuidadores, com o objetivo de promover, restaurar e manter o conforto, a função e a saúde das pessoas no nível máximo, incluindo cuidados para uma morte digna. E aí, no caso, a gente remete à atenção em casa, né? O programa Saúde em Casa. Serviços de assistência domiciliar podem ser classificados nas categorias de preventivos, terapêuticos, reabilitadores, acompanhamento por longo tempo e cuidados paliativos. Então, a gente recorda os nossos marcadores em saúde, quando a gente comunitária faz aquela visita ao hipertenso diabético, que está monitorado, pergunta como é que está indo, tomando a medicação, né? O reabilitador, quando a pessoa faz, por exemplo, uma cirurgia, vem para casa se restabelecer. Então, aí, reabilitação, uma cirurgia cardíaca, por exemplo, a equipe cuida, né? E acompanha em casa. Acompanhamento por longo tempo dos acamados, né? Que tem muito a ver com cuidados paliativos também. Eu tenho que citar aqui, nesse caso, que eu não coloquei no slide, a portaria número 2.527, de 27 de novembro de 2011, que estabelece, criteriosamente, os graus de visita domiciliar, que é o grau 1, grau 2 e grau 3, né? O grau 1, ele remete àqueles pacientes que estão estabilizados, né? Que estão controlados. O número 2, que requer já um pouco mais de cuidados, mais monitoramento. E o 3, que são os pacientes que estão em situação mais grave, que a equipe precisa visitar, ao menos, uma vez por semana, né? O médico, o enfermeiro, o dentista, e as agências comunitárias também têm que passar sempre fazendo visita. Então, isso o Ministério da Saúde regula nessa portaria. E ainda, o Ministério da Saúde utiliza o termo atenção domiciliar para designar o conjunto de ações integradas em saúde que ocorrem no domicílio destinadas à população em geral. E aí, essas ações são articuladas de vigilância saúde, assistência domiciliar e internação domiciliar. Essa vigilância saúde, lembra o que eu falei, quando a gente sai da unidade de saúde e vai para a comunidade? Então, a gente está observando o território. Então, alguém já vem dizer assim, olha, tem um terreno baldio ali que está aparecendo nos escorpiões. Então, a gente já tem que comunicar a vigilância sanitária. O comportamento de uns cachorros aqui que estão estranhos, de morcego, né? Tem morcego voando de dia. Isso aí é um indício que pode ter algum problema com raiva. Então, a gente está no campo, então, a gente já está sendo informado e a gente coleta esses dados também e informa na vigilância em saúde, né? Além da vigilância saúde, temos assistência domiciliar e internação domiciliar, que são essas ações articuladas. Quando a gente sai para a visita, a gente faz tudo isso. Essa atenção domiciliar subdivide-se em assistência domiciliar e internação domiciliar. Essa internação domiciliar tem a ver com o programa saúde em casa. Melhor em casa, aliás, desculpem. E assistência domiciliar constitui um recorte da atenção domiciliar que ocorre no âmbito da atenção primária e saúde, vinculada ou não às equipes de saúde da família, destinada às pessoas com perdas funcionais. Por exemplo, uma pessoa que teve um AVC, pacientes renais crônicos, né? Dependência para as atividades da vida diária. Pessoas que não conseguem fazer a higiene, né? Não conseguem fazer o seu alimento, né? Que precisa de cuidado para que mantenha a vida. A internação domiciliar é o conjunto de atividades prestadas no domicílio a pessoas clinicamente estáveis que exigem intensidade de cuidados acima das modalidades ambulatoriais. Então, ela não precisa estar no hospital, mas ela precisa estar em casa e ela tem esse cuidado em casa que pode ser feito pela equipe de saúde, né? A modalidade de assistência domiciliar pode ser dividida em três subcategorias ainda, vigilância, atendimento e acompanhamento domiciliares. Então, assim, eu citei, não é preciso decorar nada disso, para vocês irem se familiarizando. O programa Melhor em Casa, ele precisa da adesão da gestão. São poucos os municípios em Santa Catarina que possuem esse programa. O restante dos acompanhamentos de visitas domiciliares são feitos pelas equipes de saúde da família. A vigilância domiciliar é o comparecimento de um integrante da equipe, isso aí é a visita domiciliar clássica, propriamente dita, né? Para realizar ações de promoção, prevenção, educação e buscativa da população. Então, o que a gente faz na visita? Agente comunitário, por exemplo, o médico, o enfermeiro, o dentista, os profissionais do NASF, né? Visitas às puérperas, busca de recém-nascidos, buscativa dos programas de prioridades, diabéticos, hipertensos, rancenismo, tuberculose, crianças de 0 a 2 anos, gestantes, idosos, abordagem familiar para diagnóstico e tratamento, evolução de egressos hospitalares, que aqui a gente é a contrarreferência, né? Então, a gente tem um paciente que vai precisar de uma intervenção cirúrgica, a gente faz a referência, né? E, aos poucos, a contrarreferência está sendo feita, eu já tenho recebido cartas, encaminhamentos, telefonemas de enfermeiros encaminhando o paciente para a unidade de saúde, de volta para a gente, o que? Fazer as orientações, ver como é que está a situação das lesões, das feridas, o cuidado, né? As orientações, empoderamento do cuidador, né? Que, muitas vezes, por mais que seja uma pessoa até com idade adulta, né? Ela fez uma grande cirurgia e precisa, ela não consegue sozinha dar conta do seu autocuidado, então vai precisar de a esposa, o marido, um filho para dar suporte e a gente, inclusive, orienta como fazer, né? E fazemos também, né? O atendimento domiciliar é dirigido a pessoas com problemas agudos, temporariamente, impossibilidades de comparecer à unidade básica de saúde. E também impossibilidades permanentemente, como é o caso dos acamados cronicamente. O acompanhamento domiciliar, às vezes, chamado de monitoramento domiciliar, é dirigido às pessoas que necessitem de contatos frequentes e programáveis com os profissionais de equipe. Como já falamos até aqui, né? Cuidados. Às vezes, é um paciente que ele não sabe ler, ele tem problemas de visão, não tem dificuldade de tomar medicação. Às vezes, é, são, fazer alguns procedimentos de sondagem vesical, troca de sonda, sondagem naso-enteral, por exemplo, e outras, troca de curativos mais complexas, né? Exemplos de condições indicadas para visitas domiciliares. Pacientes portadores de doença crônica, que apresentem dependência física, pacientes em fase terminal, pacientes idosos com dificuldade de locomoção ou morando sozinhos, pacientes egressos do hospital que necessitem de acompanhamento por alguma condição que os incapacite a comparecer à unidade básica de saúde, pacientes com outros problemas de saúde, incluindo doença mental, que determinem dificuldades de locomoção ou adequação ao ambiente da unidade de saúde. Às vezes, você tem uma unidade de saúde que ela tem, ele não consegue chegar até lá, né? Por, ele está com cadeira de rodas, ou ele está mesmo acamado, e a unidade de saúde, ela não tem um acesso para que essa pessoa adentre a unidade de saúde, né? E também, condições indicadas são aos cuidadores das pessoas, né? Então, a gente também dá um suporte ao cuidador, né? Muitas vezes, a gente se pergunta, quem cuida do cuidador, né? Teoricamente, as dificuldades financeiras ou estruturais para acessar a unidade básica de saúde não são uma indicação de acompanhamento, mas nessa modalidade de vigilância, o atendimento domiciliar é necessário por isso, né? Então, isso a gente precisa monitorar isso também. Às vezes, a gente chega, por que aquele paciente não veio mais à unidade de saúde? Aí, a agente comunitária já dá um feedback dizendo que o Estado piorou, que não consegue, e a gente precisa ir fazer uma visita, né? Objetivos da visita domiciliar. Então, vamos lá. Proporcionar vigilância, assistência e promoção à saúde no domicílio, dentro dos princípios do SUS, né? Que é universalidade, integralidade, equidade. Em uma área geográfica distrita, eles devem ser estabelecidos considerando os motivos de sua solicitação. Muitas vezes, a maior parte das vezes é a agente comunitária de saúde que traz a solicitação da visita domiciliar e, às vezes, é a recepcionista da unidade básica de saúde. E essas solicitações precisam estar em consonância com a finalidade da visita, né? As situações ou motivos que requerem visita domiciliar e acompanhamento são as que estão atreladas aos programas e protocolos de atenção básica. Então, todos aqueles cadernos de atenção básica que estão lá no portal do Departamento de Atenção Básica, tudo aquilo ali dão subsídios para a gente fazer visita domiciliar. Caderno de hipertensão, de diabetes, doenças cardiovasculares, etc. Cada equipe deve priorizar e organizar as visitas conforme a situação da comunidade. Indicação do agente comunitário e recursos da equipe de modo a dar cobertura a todos os indivíduos e famílias que, por algum agravo, situação permanente ou provisória estejam incapacitados de buscar atenção à saúde na unidade básica de saúde. Ações preventivas das visitas, né? Então, visita puérpera, porque a gente tem que vigiar a questão da mortalidade materna e neonatal. Ver como é que está a pega, como é que está a amamentação e ver, especialmente na primeira semana que aquela mulher chegou com o seu bebê, como é que está o vínculo da família. É muito importante visita domiciliar nesse caso. Busca de recém-nascidos, busca ativa de doenças infectocontagiosas, marcadores em saúde, abordagem familiar para diagnóstico e tratamento, outras situações que devem ser discutidas com a equipe. Vocês têm sempre que ver como está a situação do território, como é que está a comunidade, entendeu? Por exemplo, se acontece algum agravo envolvendo a natureza, uma tempestade, uma inundação, além das perdas materiais e perdas humanas, também a perda da esperança, tem que recomeçar tudo de novo, e vocês avaliam o que a gente pode fazer para levantar a autoestima da nossa comunidade. Isso também precisa ser avaliado, né? Então, esse é um exemplo de como vocês podem discutir em equipe. E ações terapêuticas? Paciente portador de doença crônica que apresenta independência física, pacientes idosos com dificuldade de locomoção morando sozinhos, pacientes com problemas de saúde que dificultam a locomoção ou a unidade básica de saúde, outras situações devem ser discutidas. Então, sempre tem a ver com o acesso. A pessoa não consegue ir à unidade de saúde. Então, por quê? Por que essa pessoa não pode vir até aqui? Os responsáveis pelas visitas domiciliares, né? Então, profissional da equipe local de saúde, médico, dentista, enfermeiro, nutricionista, farmacêutico, o pessoal do NASF, né? Psicólogo, assistente social, técnico, auxiliar de enfermagem, o agente comunitário de saúde sob a supervisão da equipe local de saúde, né? Então, nesse caso aqui, eu sempre recomendo a reunião semanal, que o enfermeiro, desculpem, faça a reunião semanal com os agentes comunitários passando as visitas da semana, as atividades da unidade de saúde, a agenda, né? Que é muito importante. Agora, a gente passa para a operacionalização das visitas domiciliares. Então, eu trouxe modelo de registro de visita, alguns fluxogramas, né? Para ajudar vocês a dar um pontapé aí, para vocês sistematizarem a visita domiciliar. Eu trouxe novamente a mesma frase do início, a citação do Jung. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando tocares a outra alma humana, seja apenas outra alma humana. Entrar no universo daquela família, daquela casa, daquelas pessoas que convivem ali. As pessoas vivem diferente como a gente vive em casa, né? Então, uma das coisas que eu trago aqui é a questão da empatia. Se colocar no lugar do outro. Quando vocês forem fazer visita, antes mesmo, quando vocês forem rediscutir como é que está a situação das visitas domiciliares aí na equipe que vocês fazem, e a equipe de vocês fazem, sempre se perguntem como eu gostaria de ser visitado. Como eu gostaria de ser tratado. Como eu gostaria de que a pessoa viesse aqui na minha casa para ver como é que eu estou, eu seria recepcionada, né? Como é que eu seria adentrar essa casa. Essa pergunta é muito importante vocês se fazerem, né? Porque às vezes a gente se coloca num patamar autoritário, um patamar que a gente manda, né? Que a gente é superior, que a gente é profissional de saúde, né? Que o que eu digo é certo. E a gente precisa ter uma abordagem compreensiva, né? Tentar compreender aquela situação. Porque vocês têm bastante experiência, vocês já viram, vivenciaram situações penosas, difíceis. Muitas vezes a gente até fica emocionado, né? De encontrar algumas situações. Então, mas a gente precisa ter um pouco de humildade e tentar compreender o porquê que as pessoas vivem da forma tão diferente da nossa, né? Então, essa operacionalização das visitas deve ser centrada nas necessidades da comunidade que ali reside e seus objetivos devem se aproximar ao máximo das peculiaridades e necessidades locais. É territorialização, é compreensão da cultura. Sempre isso. A intervenção da Estratégia de Saúde da Família através da visita favorece o exercício da integralidade junto ao indivíduo inserido no cotidiano e pertencente a uma família. Essa visita propicia a corresponsabilidade do indivíduo ou família tornando sujeito para decidir junto com a equipe sobre os problemas de saúde agravos. Vocês chegam a uma conclusão discutindo com a equipe, fazem acordos, ajustes, inclusive já pactuam ali outras visitas domiciliares, pactuam o horário de vir, o horário mais adequado, que a família se sinta melhor, o horário que vem. É necessário o entendimento e o respeito por parte da equipe sobre o contexto de vida daquela comunidade, a história, costume, dinâmica das relações familiares. E eu já falei, né? Mais uma vez, eu enfatizo. Eliminando a postura de superioridade ou de autoritarismo, o que seria apenas reproduzir o modelo médico centrado ou procedimento centrado. Então, o que você vai fazer hoje? Eu vou lá fazer uma visita domiciliar lá na casa do acamado, eu vou passar uma sonda. Não. Vou na casa do seu João, vou dar umas orientações, eu vou dar uma olhada como é que ele está. Então, a gente precisa também vigiar a nossa forma de tratar as pessoas, né? Sempre de forma respeitosa. Não é o paciente número 10, número 15 ou a patologia dele. É o nome, é o contexto, é a família, né? Onde ele está. São exercícios que a gente precisa fazer. A visita precisa ser planejada e sistematizada, né? Organizada, né? Que para ter o registro, ter o feedback, ter a avaliação e a melhora, né? Do estado geral daquela pessoa, a reabilitação e a cura. O trabalho em equipe precisa ser valorizado. A troca de informações e conhecimento sobre o paciente, o conhecimento das competências de todas as disciplinas, das profissões envolvidas ali, né? O estabelecimento de respeito profissional entre os integrantes no trabalho são improcedíveis, imprecedíveis para que essa visita seja eficaz, né? Se a gente não trabalha bem em equipe, a nossa visita não é boa, né? Então, a gente começa a se perguntar, mas por que a gente visita tanto e não tem resolutividade? Está faltando comunicação, né? Comunicar-se, a equipe precisa comunicar-se entre si e o espaço da comunicação, né? É durante a reunião da unidade de saúde, que é... Algumas unidades é semanal, outras é cada 15 dias, outras é cada 30 dias, né? E precisa ser organizado um espaço para se conversar sobre a situação daquela família que vocês estão trabalhando, interagindo, cuidando e também fazer reflexão. A gente foi até aqui, não deu muito resultado. O que está precisando? Aí, às vezes, está precisando de um outro profissional que vai dar apoio a vocês, que é o psicólogo, o nutricionista, né? O fisioterapeuta. Vocês vão discutir esse caso, né? E não é o caso de que ficar agora, a partir de agora, a visita domiciliar fica só, então, com o NASF. Não. O NASF é apoio. E aí, se vocês também podem dizer para ele, ó, a gente está com uma dificuldade com o paciente e tal. E o NASF pode elaborar um programa para capacitar vocês. Isso é uma boa... É um bom argumento para vocês chamarem o NASF, né? E trazer o debate, né? para falar sobre esse caso clínico bem específico. Pressupostos importantes para uma boa visita. Equipe que faz boa visita domiciliar, ela conhece bem o território, a territorialização. Ela trabalha bem em equipe entre a Estratégia de Saúde da Família e o NASF. Planeja, executa, avalia, registra. atributos profissionais que a Política Nacional da Atenção Básica traz em 2012, que eu não vou ficar falando dos atributos de cada um, né? Mas estão lá na Política, também no site do Departamento de Atenção Básica, né? Que é promoção da saúde, prevenção, tratamento equitativo, longitudinal e integral, né? Todo o processo de viver humano, né? Empatia, se colocar no lugar do outro, que envolve vínculo, envolvimento e respeito. O envolvimento não é aquele caso, ah, eu vou cuidar daquela pessoa e vou levar aquela situação familiar para a minha casa depois, quando eu vou descansar. Não, não é isso. Mas na hora do cuidado, é preciso ter um envolvimento e não indiferença. É aquele exercício que a gente precisa fazer, nós somos profissionais, a gente tem uma missão, eu encaro o profissional de saúde como uma pessoa privilegiada que está cuidando de outra pessoa, né? Então, ela precisa se envolver naquele momento da prestação do cuidado. Atributos da equipe, né? Nós temos na Política Nacional de Atenção Básica em relação às atividades de visita domiciliar para os agentes comunitários, para o médico, enfermeiro, dentista, a equipe de saúde bucal, né? O técnico de enfermagem, auxiliares de enfermagem, o núcleo de apoio à saúde da família. E eu destaquei aqui que não tem na política, mas que é importante, imprescindível. Não esquecer de incluir outros atores que interagem com os usuários como recepcionista, por exemplo. Por quê? A maior parte das solicitações de visita vem por meio da agente comunitária de saúde, mas outra parte vem por meio do recepcionista, que está ali na porta de entrada recebendo as pessoas e dando informação. Então, é importante incluir esse ator e treinar na hora de vocês fazerem, por exemplo, na reunião de equipe, todo mundo envolvido. Vamos discutir, rediscutir a visita domiciliar? Como está a nossa visita domiciliar? Vamos melhorar a nossa visita domiciliar? Então, as informações, a comunicação da equipe precisa estar na boca de todo mundo. e dar a mesma informação. Eu trago mais uma foto bem emblemática de visita domiciliar aqui, um rapaz passando uma bicicleta por cima da cerca, que são um dos obstáculos das visitas domiciliares, a questão do acesso às casas. E eu trouxe para vocês agora nessa operacionalização das visitas, um roteiro. Então, quando eu era estudante de enfermagem, eu recebi as atividades, as tarefas, era fazer roteiro, roteiro de visita domiciliar, roteiro de consulta de enfermagem, poericultura, pré-natal, hipertensos de diabetes, para eu não esquecer. Então, quando a gente começa a fazer uma coisa pela primeira vez, de uma forma sistemática, é importante ter um roteiro para não esquecer nada. Então, esse roteiro, ele foi, eu peguei lá do pré-protocolo de atenção domiciliar de Florianópolis, que eu achei bem interessante, bem resumidinho, muito simples, que vocês podem depois imprimir. Então, roteiro, reunir todos os dados pesquisados com o solicitante, quem solicitou a visita domiciliar, sobre o paciente, a família, que será visitada pela primeira vez, porque é importante, quando vocês forem visitar a puérpera, antes ela estava gestante, agora ela está a puérpera, o bebê, a pessoa que fez uma cirurgia, veio do hospital, está em casa, então, escreveu no formulário idade, sexo, motivo da solicitação, sinais e sintomas, que o paciente apresenta e condições atuais, endereço correto e formas de contato. Não esquecer do telefone celular, especialmente, em muitos lugares só tem telefone celular. revisar o prontuário do paciente já cadastrado para inteirar-se de dados que podem ser úteis, então, a gente vai fazer a visita, a gente precisa saber realmente como é que está a atual situação, não vamos atirar no escuro. Avaliar-se a condições de manejar o problema em casa, porque, às vezes, o problema precisa ser manejado na unidade básica de saúde, por conta da infraestrutura, e aí a equipe precisa fazer um jeito de trazer essa pessoa até em casa. talvez pedir a ambulância, essas coisas. A partir do formulário de registro da solicitação, estabelecer o espaço de tempo em que deve ser realizada a visita. É urgente a visita? Pode ser agendada? Avaliar qual profissional da equipe é indicado para avaliar a situação trazida, que, às vezes, normalmente é o enfermeiro que vai primeiro, mas, outras vezes, pode ser o médico, pode ser o dentista, dependendo do que seja. Anotar e confirmar endereço antes da visita e execução da visita com registro de dados mediante formulário de visita domiciliar. É importante vocês verem essa questão do registro por conta do ESUS. O ESUS traz no prontuário, no PEC, no prontuário online, a parte de visita domiciliar que vocês vão ter que registrar a visita no prontuário do paciente. Então, já é um estímulo que eu estou dando para vocês. Recomendações a todos os profissionais. Compreender o indivíduo como sujeito do processo de promoção, manutenção, recuperação de sua saúde, visualizá-lo como agente corresponsável pelo processo de equilíbrio entre relação saúde e doença, porque a responsabilidade da saúde não é apenas nossa, também é da pessoa que está recebendo o cuidado de sua família. Está disponível para fornecer esclarecimentos de orientações da família sempre que solicitado, monitorar o estado de saúde do paciente facilitando a comunicação entre a equipe e a família, otimizar a realização do plano terapêutico estabelecido para cada pessoa. E eu trago agora a escada de risco de coelho, que é uma coisa para ajudar vocês. A gente tem pessoas que eu não sei se tem que fazer visita, eu tenho pacientes mais graves, como é que eu vou fazer isso? Chega um monte de solicitação de visita domiciliar. O ideal seria que tivesse agente comunitário e equipe para visitar todo mundo na comunidade, mas a realidade não é essa. Então, a gente tem que fazer o princípio da equidade, investir em quem tem mais necessidade. Então, com base na ficha A do SEAB, foi feita uma adaptação para fazer essa escala, esse instrumento de priorização das visitas. Então, aí a gente vai para a tabela diretamente. Então, tem uma pontuação, uns scores, acamado, deficiência física, deficiência mental, aí vai indo, três, três, droga adição, dois, desemprego. Então, a partir da pontuação, que aí vai ter scores cinco ou seis, é um, scores sete ou oito é dois e maior que nove é três. Então, a prioridade vai ser, primeiro, fazer a visita domiciliar, será quem tiver esse R3. As ferramentas, também, que podem auxiliar vocês nessas visitas domiciliares, que eu indico para as visitas mais complexas, pacientes que estão sozinhos, com problemas familiares graves, né? Então, é o genograma e o eco-mapa. O genograma seria a árvore genealógica daquela pessoa, com elementos gráficos, para facilitar a visualização, né? Pelo menos de três gerações familiares, aí a gente sabe, visualiza ali rapidamente a idade, nível de escolaridade, ocupação, saúde, casamento, divórcio, separação, morte. Está aqui um exemplo de um genograma trazido no programa Melhor em Casa, né? No caderno. O eco-mapa, que é um diagrama de vínculos intra e extra-familiares. Então, muitas vezes, aquela pessoa tem família, mas a pessoa que mais se solidariza, que mais ajuda é a vizinha, ou é outra pessoa da outra rua, ou é um filho que está longe na outra cidade, né? Então, esse eco-mapa ajuda a compreender, ela vai na igreja, ela conversa com o padre, com o pastor, ela vai na associação de moradores, é uma pessoa politicamente ativa. Então, a gente compreende melhor essa pessoa. Às vezes, ela está em depressão porque ela ficou acamada e não consegue mais fazer essas outras coisas. Ela fazia bilho, artesanato, né? Sim, era envolvida e engajada. Então, esse eco-mapa, ele explica e ajuda a equipe a visualizar isso. Aqui eu trago também o modelo genérico de visitas que o Ministério da Saúde fez em 2001. Ele é o único modelo genérico de visita domiciliar que eu pesquisei, inclusive, eu usei esse modelo na minha dissertação de mestrado, que aqui ele facilita bastante como vocês elaborarem para vocês. E também os fluxogramas. Eu trouxe três fluxogramas modelos que vocês depois na apresentação vocês vão baixar e vocês podem escolher ou adaptar o que está aqui. Ele não é fechado, ele não é pronto. Vocês adaptam a realidade de vocês. É sempre importante. Nada é uma receitinha fechada. Vocês vão ver o modelo e dizer nossa, eu queria um fluxograma aqui de visita domiciliar para a nossa equipe. e não se faz necessário a gestão do município fazer um modelo, adotar um modelo para todas. O ideal seria isso. Mas a sua equipe, vocês podem combinar um fluxograma de atendimento e na reunião de equipe vocês escolhem, fazem junto e deixam lá registrado na ata. A partir de agora, nosso fluxograma de visita domiciliar será esse modelo. Então, eu trouxe três modelos para vocês. As fortalezas e fragilidades. Então, eu queria falar uma coisa para vocês muito importante. A gente vive um movimento na nossa sociedade em que a gente sempre olha para o lado negativo. A gente nunca observa o que é bom. Se você faz 90 coisas boas, aquelas 10 ruins é o que a gente olha. Vamos fazer um movimento ao contrário. Vamos fazer uma apreciação. Apreciação é você ver tudo o que você tem de bom. Na reunião de equipe vocês podem elaborar um espaço se estão com problema. Tudo bem. Mas o que a gente tem de bom? O que a nossa equipe tem de bom? Respeito, pontualidade, responsabilidade, assiduidade, compromisso, ética. sei lá, se você tem uma equipe de 20 pessoas, 15 pegam junto, 5 não, mas você olha aquelas pessoas que pegam junto, você conta com elas, são colaborativas, parceiras. Depois de fazer, ver tudo que vocês têm de bom, aí vocês vão para o problema. Onde é que a gente não está legal? Aí, quando você vê onde você não está legal, você remete ao que nossa, a gente pode resolver porque a gente tem essa fortaleza. por exemplo, algumas equipes há um tempo atrás queriam fazer mudanças importantes na equipe, mas não se reuniam, não faziam reunião de equipe, a reunião era no cafezinho. Então, a gente, na organização do processo de trabalho, vai indicando, vamos fazer reunião de equipe, na reunião de equipe vocês vão poder debater esses problemas. Então, vocês têm uma coisa boa que é a reunião da unidade de saúde, é a reunião onde todo mundo se encontra, para fazer a avaliação dos trabalhos que vocês estão fazendo, as ouvidorias, as reclamações, os elogios, discutir acolhimento, discutir isso e aquilo, discutir caso e também faz isso. Então, vocês vejam bem tudo o que vocês têm de bom. Vocês podem até elencar assim, olha, o que nós temos de bom? Depois, vocês passam para a parte mais frágil, que é aí, quando vocês fizerem o exercício de ver onde vocês não estão legais em relação à visita domiciliar, vocês vão remeter ao que é bom e isso vai ajudar vocês a resolverem o problema. Então, eu trago o agente comunitário de saúde, sem dúvida, que ele abre as portas para esse tipo de atendimento. Então, o agente comunitário, em muitas literaturas, ele é considerado o elo mais íntimo do sistema único de saúde com o usuário. Numa pesquisa de Januário e Rodrigues, que eu não encontrei a data, foi uma pesquisa feita com os profissionais de saúde perguntando sobre a visita domiciliar à puérpera. E os profissionais falaram, as fortalezas, a educação continuada, por exemplo, é o que a gente está fazendo aqui no Telesaúde, e falaram uma palavra muito interessante, o amor. O amor pelo trabalho. Esse amor e a educação continuada, eles trazem o preparo que facilita a realização da visita. E a visita proporciona essas orientações ao cuidador, ao usuário, às intervenções. A gente consegue prevenir agravos, prevenir que aquele paciente retorne ao hospital, ou que aquele paciente com diabetes, hipertensão, por exemplo, que ele não venha a ser hospitalizado, que a gente está supervisionando, monitorando, passando ali. E também trago para esse atendimento, devem ser observados e reavaliados todos os detalhes da situação. Então, a gente olha a caixa d'água, se tem animal, se não tem, as condições de higiene da casa, a rede de apoio, tudo isso que eu falei até agora, com genograma, eco-mapa, olha as condições da casa, conversa com a família, conversa com o vizinho, e essa questão da conversa com o vizinho ainda tem outra coisa, a questão da ética, do sigilo, muito importante isso, ser levado em conta, evitar conversinha, risadinha, ter uma postura de respeito, porque basta uma pessoa fazer de uma forma que não seja legal para comprometer todo o trabalho que a equipe tem. Deixa eu ver mais aqui. Desafios e fragilidades, mais apontados. É o dia a dia do processo de trabalho. Então, a gente faz muita consulta, acolhimento, acolhimento, curção por ativos, parte administrativa, vacinação, campanha de vacinação, mutirão de preventivos, o novembro azul, outubro rosa, dia D de vacinação, e temos muitos indicadores para alcançar. Temos que ir para a escola, fazer programa de saúde na escola e a visita domiciliar. Então, quando a gente discute a visita domiciliar, a gente tem que pensar em tudo isso. como a gente vai fazer uma visita domiciliar eficiente, que seja integral, mas com aquele espaço de tempo delimitado. E isso já começa, por exemplo, na escolha do dia e da hora da visita. Então, normalmente, se recomenda à equipe observar na sua comunidade, na dinâmica da sua comunidade, qual o dia mais tranquilo e período para se fazer visita domiciliar. Já começa pela organização do dia. então, os desafios são esses que dificultam a realização de uma boa visita domiciliar, é o dia a dia do processo de trabalho, é o tipo de transporte à mobilidade, alguns lugares não têm carro, a prefeitura não disponibiliza e tem que ir a pé. Se você vai a pé, como é que vocês vão fazer visita? Às vezes, você pode pegar três, quatro pacientes que moram pertinho para você ir a pé para fazer visita todo mundo e ser mais rápido a questão da locomoção. Outro ponto também abordado da dificuldade pelos profissionais é que em domicílio muitas vezes fica difícil de fazer procedimento porque não tem iluminação adequada, não tem espaço, a gente já faz, vai fazer algumas vezes curativo, fazer procedimento, o campo, a gente fica preocupado com o campo estéreo para não contaminar, onde você vai descartar aquele lixo, e isso me lembra também a preparação da maletinha da visita domiciliar. Então, a maletinha precisa sempre ter tudo o que precisa na data de validade, limpa, asseada, quem vai fazer visita naquela semana saber o que vai fazer para não faltar nenhum material, inclusive o descarte do material contaminado, infeccioso, e problemas de comunicação entre os membros da equipe, dificuldades no retorno de informações à família. Então, às vezes, a gente é pego pela sobrecarga do processo de trabalho, do dia a dia, a gente promete na hora da visita e depois esquece de dar o retorno. Não pode acontecer isso. A gente cria uma expectativa. Então, a gente faz os acordos com a família, com o usuário da visita e fica de dar o feedback. Se não deu certo aquele encaminhamento, aquela coisa, a gente manda comunicação via agente comunitário. Olha, passa lá na casa daquela família e avisa que a gente está em cima do problema, que, por exemplo, o CISREG ainda não nos deu o retorno de tal consulta ou de tal encaminhamento, mas precisa dar o feedback. Isso vai ajudar muito a credibilidade da equipe. E a gente fala de sabotagens inconscientes, que esse é um tipo de sabotagem inconsciente por conta da sobrecarga do trabalho. A gente precisa estar vigilante em relação a essas sabotagens do nosso próprio trabalho. É auto-sabotagem do nosso próprio trabalho, que a gente trabalha, planeja, executa, avalia e aí alguns detalhes nesse processo não foram feitos e põe tudo a perder. Aí, um aspecto ainda de foto, da dificuldade de se fazer visita alagado. As considerações finais são essas, reconhecer que a territorialização, a gente ter um olhar sensível, trabalho em equipe, a multidisciplinaridade, classificação de risco das visitas domiciliares, o planejamento das ações, o registro, feedback da equipe e a família, a empatia, respeito, são fundamentais para o sucesso e efetividade da visita. Equipe precisa refletir e avaliar as fortalezas e fragilidades, tanto da equipe quanto das condições do usuário solicitante. É importante aproveitar os espaços das reuniões de equipe envolvendo o NASF, as reuniões semanais com os agentes comunitários para ouvir, trocar impressões sobre as necessidades dessas visitas, a família solicitante e aos marcadores em saúde, solicitar consultorias para a organização do processo de trabalho. Então, nós somos, tem eu, a mim, temos a Eliana, temos a Luana, enfermeiras, que a gente pode estar auxiliando vocês a rediscutir a reunião de equipe, na reunião de equipe, a visita domiciliar. E eu, durante o fazer essa web de hoje, eu solicitei uma opinião de mais gente comunitária de saúde, que é minha amiga, que é a Lisa, lá do Centro de Saúde e Armação, lá no sul da ilha, e durante a nossa conversa ela me falou três frases que eu não esqueci, que eu achei muito bonitas, e eu agradeço a Lisa sempre a parceria, uma excelente agente comunitária. Ela disse assim para mim, na visita, a equipe também é acolhida na casa do usuário, as pessoas nos recebem bem, tem um sorriso no rosto, prepara um melhor assento para a gente sentar, muitas vezes a gente é cuidado na casa das pessoas, a própria equipe é cuidada, eles oferecem alguma coisa, uma água para beber, uma visita domiciliar quando bem feita é tão bonita, e não basta planejar, visitar e avaliar, é preciso participar e se envolver. E eu deixo para vocês essa foto de uma benzedeira, várias vezes ali no sul da ilha eu fiz visitas domiciliares nas casas de pessoas que cuidam, que são até idosos, que possuem um conhecimento em saúde popular, e eu muitas vezes fui benzida, então eu fui lá para cuidar e saí cuidada também. E eu agradeço, eu tenho as referências e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada. A primeira pergunta que eu tenho aqui é de Salto Veloso. Como fazer se a puérpera não atende, não recebe a visita? E Luzerno faz uma pergunta parecida. Como proceder quando uma família não quer receber a visita domiciliar do ACS? Legalmente, o que posso fazer para resguardar a conduta do ACS a partir daí? Essa é uma pergunta muito pertinente, eu já fiz uma consultoria, algumas consultorias em relação a essa pergunta. Existe o termo de recusa de visita domiciliar. Então, o agente comunitário vai até lá, tenta cadastrar a família e ela não quer receber a visita. Então, existe um termo que ela não quer ser visitada. e, por exemplo, se a agente comunitária tem 100 famílias, 100 casas, e, por exemplo, se ela tiver 10 casas que não querem visita, então, essas casas são descartadas. claro que essas pessoas quando forem na unidade de saúde elas vão ser atendidas, elas só não querem a visita. E vocês precisam pegar esse termo e colocar no prontuário. No ESUS, no prontuário do paciente, tem lá a recusa do paciente, onde setar lá para ficar registrado. E os 100% de visita para os agentes comunitários, por exemplo, dessas 100 casas, 10 não querem assinar um termo de recusa, fica considerado 100% as 90 casas para as visitas. Mas é bom prestar bem atenção, ela só está recusando a visita, mas ela tem um atendimento garantido se ela mora ali na comunidade na unidade de saúde. Tem aqui algumas perguntas que são parecidas. Luzerna pergunta, o ACS visita duas, três vezes no mês a família, mas não encontra ninguém em casa, apenas a empregada. se as informações são repassadas a ela, posso considerar como visita feita? Salto Veloso, o ACS passou duas vezes e não encontrou ninguém, é necessário voltar? Já a Balneária pergunta, quando nunca se encontra a família, apenas o porteiro, como considerar? Então, é esse fenômeno aí dos condomínios, de porteiro, realmente, porteiro é diferente de uma pessoa que cuida da casa, por exemplo, falou-se empregada doméstica, que é diferente de diarista. Em muitas famílias, a pessoa empregada, ela é considerada também membro da família, que ela cuida da casa, cuida de alguma criança pequena, etc. Então, a partir do momento em que ela abriu a porta da casa e recebeu, é considerada uma visita com certeza, que passou a informação. em relação ao porteiro, é diferente. Então, vocês podem discutir, por exemplo, uma das ideias que me vem na cabeça é, quando você vai para um prédio que tem muitas famílias, de repente, elaborar um documento para falar na reunião do condomínio, inclusive, a gente comunitária participar dessa reunião do condomínio para poder esclarecer quem é a gente comunitária, o que é que ela faz ali, porque ela precisa fazer alguns acompanhamentos ali, né, então, e se, inclusive, se as pessoas não quiserem, ali vai ser termo de recuso e pelo menos ela entrega o termo de recuso para ser assinado, né. Catanuvas pergunta o que deve ser priorizada na visita da ACS, a qualidade da visita ou os 85% que diz a lei? Bem, eu acho que essa pergunta já foi respondida, né, a qualidade com certeza vem em detrimento da quantidade, né, e vocês podem fazer, otimizar, fazer uma avaliação, o que que atrapalha o trabalho de um agente comunitário em campo? Ela está em uma zona urbana? Está em uma zona rural? Se ela está em uma zona urbana, as pessoas moram juntinho, é mais rápido, o acesso é mais fácil, vai de bicicleta. Se a zona rural, as casas às vezes têm um, dois quilômetros de distância uma para a outra, então vocês precisam discutir em equipe o percentual. Também tem a questão do tempo, chove demais, o sol demais, né, então aproveitar, né, discutindo sempre em equipe o melhor horário para fazer a visita, e aí vocês podem até fazer, por exemplo, uma classificação dos pacientes que precisam de visita semanalmente, são as prioridades, e aqueles outros que precisam de acompanhamento, então vai fazendo. Claro que precisa fazer sempre esse exercício do acompanhamento prioritário, tá, qualidade acima de qualquer coisa, mas vocês podem pactuar a quantidade. E isso é interessante para o planejamento das visitas, porque o trabalho do agente tem esse problema de locomoção e a questão climática, interferência do tempo. Doutor Pedrinho pergunta quando encontra uma família com higiene precária, como devemos agir? Bem, sempre fazendo o exercício da empatia, precisa saber conversar. Então, como é que você, se você tivesse algum problema, como é que você gostaria de receber essa informação? Então, você vê de uma forma tranquila, vê aspectos de como fazer essa orientação. Você poderia, fulana, tudo bem, olha, eu queria, assim, te ajudar, mas você está com esse problema de saúde, eu tenho uma suspeita que pode ser por isso. Você tem como arrumar isso aqui, deixar de uma forma melhor organizada, você quer que eu, né, às vezes a gente até ajuda na hora, né, a tirar até um móvel de lugar, botar alguma coisa lá fora, né, dizer assim, olha, esses animais em casa, isso está interferindo na asma que a senhora tem, eu sei que a senhora gosta muito do gatinho, às vezes até até bicho de pelúcia, mas o importante é esclarecer para aquela pessoa, porque às vezes o tempo dele, o nosso tempo não é um tempo de quem está ouvindo, a gente esclarece, orienta, e ainda pergunta, o senhor entendeu, a senhora entendeu o que eu falei, repete para mim, né, e aí vão pensar, e às vezes isso acontece automaticamente, e às vezes isso demora um tempo, né, até dar o clique e dizer, olha, a enfermeira Cláudia falou isso para mim, eu acho que é isso mesmo, aí resolve, né, mas sempre tem uma postura compreensiva e que os tempos são diferentes e especialmente, né, vocês estão vendo a forma que eu estou conversando com vocês, o meu tom de voz, né, é toda uma forma técnica, adequada, para que a gente tenha uma boa web, para ser bem compreendida, né, então é mais ou menos esse exercício que a gente precisa fazer, autoritarismo não, mandar, não vai adiantar, vai entrar pelo um vidro e sair pelo outro. O pessoal está um pouco confuso ainda com a conduta quando não encontra ninguém em casa, se a SES vai na casa uma ou duas vezes e não encontra ninguém em casa, ela deixa a bilhete de que a SES esteve ali, conta como visita? Essa é uma questão que às vezes vem, eu sempre digo a mesma coisa, porque é que aquela família não está em casa? Qual o horário daquela família? Às vezes temos comunidades que a gente fala aqui em Florianópolis, dormitório, o povo não está em casa de manhã nem à tarde, só chega às cinco da tarde, então às vezes a gente precisa ajustar com a gestão do município a característica local, olha, para fazer visita não dá durante o dia, a gente precisa fazer no final da tarde e início da noite, por exemplo, isso é uma característica da comunidade. E se você vai uma ou duas vezes lá, seria uma boa pergunta para a gente ver depois, agora eu não tenho a resposta para vocês, se é considerado ou não visita, porque a visita, na minha compreensão, você interage com alguém, você não vai interagir com a casa, foi lá, você perdeu tempo em ir lá, mas não interagiu com ninguém. E se a SES vai no ambiente de trabalho da família ou da pessoa responsável pela família, conta como visita? Claro que sim, porque às vezes você não encontra, por exemplo, ela tem uma casa, mas ela tem um açougue duas ruas depois, então você vai lá no âmbito e conversa com a pessoa e tal, isso é considerado visita, só que num local de trabalho. E se a SES faz visitas durante o dia e estudo à noite, como ela vai fazer à noite? Bom, isso aí vocês têm que discutir em equipe, a melhor solução, tá? Inclusive, existem alguns exemplos de municípios que algumas visitas são feitas até no sábado, tá? Porque durante a semana, segunda-feira, não tem como fazer visita, porque a característica da comunidade não permite que seja feita visita na segunda-feira. Então, às vezes, se negocia a folga dessa gente comunitária, porque ela, na micro-área dela, o sábado é o melhor dia para se fazer visita. Isso sempre é ajustado, pactuado, acordado, tá? E quando a SES tem que bater ponto, é necessário bater o ponto? Sempre, isso são questões de gestão. Alguns municípios, a gente comunitária vem para a unidade de saúde, bate o ponto, vai fazer visita, no final da manhã bate o ponto, vai para casa, almoça, no início da tarde bate o ponto e no final da tarde bate o ponto. Outros municípios batem o ponto pela manhã e só bate o ponto no final do dia. Isso é facultativo de cada município. São Miguel da Boa Vista, qual a fonte do protocolo de visita domiciliar de Florinópolis? Onde encontramos? Está disponível na internet? Sim, sim, é o pré-protocolo ainda, o pré-protocolo de Florianópolis em assistência domiciliar está no Google, é só colocar ali pré-protocolo de atenção domiciliar, Florianópolis que vocês encontram rapidamente e também esse slide vai estar disponível para vocês. E no slide tem as referências, inclusive o link do protocolo está lá. O Lontras pergunta, quanto ao termo de recusa pode ser feito pelo próprio OACS? E para o Neara pergunta, onde se encontra o modelo do termo de recusa? No manual do SEAB, no manual do SEAB tem lá o termo de recusa e no ESUS também tem, no CDS, que é aquele formulário novo em papel e no formulário online para o cadastro dos usuários e famílias existe lá uma partezinha que tem o termo de recusa que ele assina. E pode ser feito pelo próprio OACS? Aí o termo ele já existe ele pronto o modelo. É só o agente comunitário levar. Ter sempre em mãos o termo de recusa. Ele pode fazer isso. Ele vai lá, esclarece, não quer visita, assine aqui. Pronto. E anexar essa informação no prontuário da família. E mais uma vez eu enfatizo, isso não significa que a família não vai receber atendimento na unidade de saúde. O termo de recusa é só para visita. E ele pode ser também eliminado a qualquer momento. Por exemplo, uma família abastada diz, não, não queremos visita. Aí basta uma pessoa ficar doente que aí ela vai na unidade de saúde pedir atendimento. Aí a gente tira a recusa. Ela tem sempre que estar ali no prontuário da família. Videira quer saber a meta de visitas domiciliares é 85% ou 90%. A meta é definida por lei? A meta, normalmente, a gente, do que eu tenho conhecimento, é da, que a gestão protocola, né? A meta, para a gente comunitária, sempre é 100%. Tá? Sempre é 100%. Como eu falei para vocês, 100 casas, 10 pessoas assinaram o termo de recusa de visita, o 100% é em cima das 90 casas restantes. Isso varia de lugar para lugar, né? Você imagina fazer 100% de uma área, de uma micro-área de vários quilômetros quadrados? Não tem condições de fazer, às vezes, isso é sempre conversando, cada realidade é uma realidade. Tem outros lugares onde as casas são tudo juntinhas, é mais fácil, aí, com certeza, esse percentual, ele vai ser bem mais alto ou 100%. São João do Itaperiu pergunta, como fazer nas seguintes situações? Risco de violência ou conflitos entre as famílias da própria ACS e família usuária. Pode outra ACS realizar a visita? Como é? Risco de violência ou conflito entre a família da própria ACS e família usuária. isso me remete a uma coisa. Quando um agente comunitário de saúde tem dificuldade de lidar com uma equipe, com uma família, aliás, trazer isso para ser discutido em equipe. Porque, às vezes, a gente, não podemos misturar as agentes comunitárias, cada uma tem a sua micro-área. Então, a equipe vai lá e faz a visita ao invés da agente comunitária. esse é um bom caso de acompanhamento para projeto terapêutico singular, por exemplo, um caso clínico. É uma situação muito vulnerável, essa que envolve violência. Então, a gente pode até ir junto, mas aí repassa para a enfermeira, para o médico dentista e o NASF. Salto Veloso pergunta qual o número de casa que o ACS tem que atender. Bom, o número de casa seriam de famílias, eu costumo não usar, porque o número de famílias hoje ele diminuiu. Dependendo do lugar, as famílias têm o número de quatro pessoas, três pessoas, o bom que está na lei é 750 pessoas. É o máximo que uma agente comunitária cadastra e cuida. 750 pessoas. E a última pergunta que eu tenho aqui é de Catanduvas. E a CS que tem mais de 240 famílias, o que fazer? Então, essas 240 famílias são quantas pessoas? Quando a gente faz um cálculo, 240 vezes, quantos membros da família em média tem aí? Pode ser duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, dez pessoas. Então, o interessante é trabalhar com o número de pessoas. Foi com muita alegria estar com vocês hoje para falar sobre um assunto tão importante e desafiador. Eu espero ter respondido as perguntas de uma forma satisfatória. Eu espero ter colaborado para a discussão da visita domiciliar nas equipes onde vocês atuam. E esse material vai ficar disponibilizado na biblioteca das web conferências aqui no portal do Telesaúde. Não esqueçam de postar perguntas. Tem várias perguntas interessantes que vocês fizeram que, com certeza, eu conseguiria responder muito melhor se fossem postadas pelo portal. Eu agradeço muito a vocês pela atenção. Muito obrigada.